O cão indicou a presença de alguma distância insuficiente aqui. A equipe descendo a carga para verificar o que pode ser no veículo. Tem um jogo que eu falo no manejo da carga aqui, carga de móveis, sofá. Localiza ali a presença de grande quantidade de, possivelmente, substância entorpecente. Vai dar mais de 100 toneladas. Realizando aqui a carga. Substância entorpecente, drogas, aparentemente maconha. Equipe PRF, posto da Polícia Rodoviária Federal de Pato Branco. Em conjunto com a equipe do Canil, da Polícia Civil em Pato Branco também. Grande apreensão. Boa. 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 Boa.